Abdominal Crossfix Deite, estende a perna, braços abertos, como se fosse o Crossfix E eleve as pernas e encostar os músculos na sua perna Dessa forma Você pode fazer 30 segundos de exercício e 30 segundos de descanso Ou 1 minuto de exercício se for mais treinado e 1 minuto de exercício Dessa forma Dessa forma Dessa forma